E aí melhores, tudo jóia? Bom, com muita alegria hoje eu vim fazer um unboxing aqui de um item que chegou pra mim, que foi um presente, tá? Foi até engraçado o jeito que chegou esse presente aqui, que meu pai quase que não recebeu, né? O carteiro chegou aqui e falou, ô seu Cício, que é o nome dele, né? Chegou um negócio aqui no seu endereço aqui, mas tá com o nome de Cedu. Aí meu pai, Cedu? Que não acha Cedu? Aí já, tipo, tava quase já mandando de volta isso aqui. E aí eu falei, não, não, pai, não, não, é eu, Cedu é eu, é meu nome de internet, é esse daí. Aí peguei o item, quero agradecer o Alexandre Bras Vieira, que ele é lá de Santa Cruz, Capibaribe, Pernambuco, meu conterrâneo. Aí sim, hein? Bom, é um membro muito ativo do canal, ele sempre tá comentando nos vídeos, sempre tá dando um feedback aí nos vídeos, né? Queria agradecer bastante, já de antemão, já sem ver, já, eu já sei que eu já vou gostar, já. Ele falou que era um item que queria mandar, queria ver aqui na minha coleção. Ô, rapaz! Deixa eu ver aqui, ó, já tirei já. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, não tem. Ó, tá aqui, ó, a princípio... Deixa eu ver, NVIDIA Graphics... A princípio parece ser uma placa de vídeo, mas vamos ver o que tem dentro. Veio lacradinho aqui, ó, bem embalado. Vamos lá. Vamos abrir aí. E visualizar junto o que tem dentro aqui, ó. Bom, primeiro, deixa eu tirar aqui do lado. É, veio algumas coisas aqui pra o produto não ficar balançando. Bom, e aqui... Ah, rapaz! Olha só isso aqui! Caramba, meu, não acredito! Olha, gente, isso daqui, ó... Bem que ele falou que ia mandar um negócio pra minha coleção. Esse daqui são aqueles recortes que vinham na revista Herói, né? Essas revistas que vocês estão vendo aqui atrás dos Cavaleiros do Zodíaco. E ele sabe que eu sou fã dos Cavaleiros, né? Acompanho o canal, sabe? Quem acompanha aí sabe. Olha a minha camisa de hoje, ó. Chaca de virgem, da hora, né? Cara, muito obrigado, Alexandre. Ó, essa daqui vinha... Deixa eu ver. Opa, peraí. Tinha umas que eram... Era uma pasta que você poderia fazer, né? E tinha outra também que era um cenário que você poderia fazer também, ó. Esse daqui... Eu não sei o que pode ser. Mas são dobraduras, tá? Eu procurei em algumas revistas que eu peguei aqui do lote. Tem uma que estava faltando. Eu até pensava que o cara tinha comprado a revista dos Cavaleiros e foi enganado que não tinha nada dentro da revista. Mas, na verdade, ele tirou o conteúdo que tinha dentro da revista. Olha, aqui dá pra ver já um... Um dos cenários aí que você pode fazer, ó. Para os Cavaleiros do Zodíaco. Você recorta aqui, faz a dobradura e ele vira um cenário pra você expor aí algum dos bonecos, né? Alguma das figuras de ação dos Cavaleiros do Zodíaco. E tá aqui, ó. Poxa, gente. Esse daqui dá pra mim colocar já ali na coleção das revistas e completar, né? Completar as que estão faltando. Veio muita coisa mesmo, ó. Não sei se o Alexandro, ele arrancou das revistas dele lá pra poder fazer essa doação. Mas, de qualquer maneira, Alexandro, eu fico muito, muito, muito agradecido mesmo. Olha aí que legal, ó. Dá até dó, né, de recortar isso daqui e fazer as dobraduras. Eu não vou fazer isso. Eu vou conservar do jeito que tá aqui. Né, isso daqui é um algo pra você deixar guardado, conservado. Tá aqui outro... Outro cenário aí que você pode tá fazendo pros Cavaleiros. Eu vou tá procurando também, pela internet, saber de quais revistas que são esses... Esses cenários aqui, pra mim tá colocando ali dentro das minhas revistas. E olha só esse último, que legal, ó. Tem aí a Atena. E aqui os de bronze, ó. Seiya, Iki, Yoga, Shun e Shiryu. Meu preferido aí é o Shiryu. Olha que bacana. Cara, fico muito agradecido. Muito bonito esse daqui. Olha, esse daqui dá muita vontade de usar, ó. Deixar de fundo de algum dos meus bonecos. Gostei demais. E esses itens aqui, ó. Vinha na Heróis do Futuro. Heróis do Futuro. Beleza, gente? Então, ó. O vídeo de hoje foi esse. Alexandre, eu quero agradecer demais, cara. Demais, demais, demais mesmo. Fiquei muito contente, muito feliz com os itens que você me enviou. E sim, vai ficar aqui na minha coleção, sim. Você pode ter certeza absoluta. Eu vou ver aqui as revistas nas quais eles iam dentro. Pra mim, tá colocando dentro e deixar completinho. Beleza? Então, gente. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado pelo carinho de todos. O canal vem crescendo bastante aí. A gente já tá quase já chegando nos 30 mil inscritos. E aquela força que vocês dão aí é muito importante pra gente. Beleza? Esse daqui, cara. Eu só tenho só agradecer, né. O YouTube, graças a Deus. É uma plataforma que te faz conhecer muitas pessoas legais. Muitos amigos. Eu tenho feito e ainda estou fazendo muitos amigos legais aqui na plataforma. O carinho de vocês aí nos comentários. Eu leio todos. Às vezes fica meio difícil eu responder todo mundo. Mas, na medida do possível, eu sempre tô entrando ali no computador, respondendo. É que eu sou um cara só, gente. E aí, tem mensagem no Facebook, no Instagram, no Twitter, no e-mail. Cara, em tudo quanto é forma, tem mensagem. Eu entro no PlayStation 3. É mó engraçado. Aí já chega um monte de mensagem lá no Play 3 também, cara. Aí já é outro lugar que eu tenho que estar conversando com a galera também. Às vezes eu não acabo dando conta de tudo, né. Mas, agradeço demais aí o engajamento de vocês no canal. E só alegria, gente. Só alegria. Obrigado por tudo. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. E vou guardar com bastante carinho, cara. Muito obrigado mesmo pelos itens. Depois, se você puder deixar nos comentários aí como que você adquiriu esses itens, se você tinha antigamente, se você adquiriu recentemente, se você tem as revistas heróis ainda. Beleza? Deixa sua história aí no comentário. Todo mundo vai ler lá. Beleza? Falou, gente. Muito obrigado e boa noite. Tchau, tchau.